5, 4, 3, 2, 1, vai! Esquerda sobre 30, direita 3. Esquerda 4 longa, abre, 50. Manter a esquerda sobre alto, 30. Direita 6 longa, devagar, 30. Esquerda gancho aberto, escondido. 100. Manter a esquerda sobre alto e direita 5 longa. Devagar, manter a esquerda sobre 50, direita gancho aberto, escondido. Esquerda 5, extra longa e direita 6. Abre sobre alto longo, cautela, fecha para 4. Esquerda 5, 50. Manter a direita e esquerda 2. E direita 3. E esquerda 3 longa. E direita 3 longa, fecha para 2 longa. E esquerda 4, extra longa. Abre sobre alto, fecha para 3 longa, fecha 50. Direita 3 longa, fecha. E esquerda 2 longa. E direita 4. E esquerda 4. E cautela. Direita 3 longa, fecha. E esquerda 4. Abre, 30. Direita 3. E cautela. E esquerda 4. E esquerda 4. E esquerda 4. Abre, fecha esquerda. Gancho aberto, fecha. Direita 4 longa, fecha. Direita gancho aberto. E esquerda 4. E esquerda 5 longa, fecha pelo túnel, 50. Direita 3 longa, abre. 50 sobre alto. Direita 4. E esquerda 4, extra longa. E direita 4 longa, fecha para 3 longa, abre longa, fecha 80. Vinter a direita sobre alto. E esquerda 5 longa, fecha, 80. Cautela. E esquerda 3 longa, fecha. Cautela. E esquerda 3 longa, fecha. E direita 4, extra longa, 80. Esquerda 2 longa, fecha. E direita 3 longa, abre, 50. Direita 4 longa, sobre chegada. Banteira esquerda, sobre 30.